Olá, meu nome é Salviano Feitosa, sou professor de filosofia e sociologia e estou aqui para tratar de movimentos sociais, conteúdo importante para a prova do Enem e de outros vestibulares por aí também. A primeira coisa que se tem que ter em mente é a definição. Movimentos sociais, por definição, são ações coletivas organizadas com o objetivo de transformar situações sociais, de atuar na mudança de instituições ou organizando-se para impedir mudanças que afetem essas coletividades. Tratar de movimentos sociais é ter em mente uma contradição importantíssima e diz respeito à relação dos movimentos sociais com o Estado. Às vezes os movimentos sociais atuam em parceria com o Estado, às vezes os movimentos sociais atuam em situação de confronto, geralmente é situação de confronto. Então, pensar o Estado ali como uma instituição que é fundamental na relação entre essas coletividades e a própria sociedade. Tratar de movimentos sociais também é importante que você tenha em mente que é tratar de identificação. Movimentos sociais têm uma identidade. Isso quer dizer que quem compõe um movimento social se identifica com uma situação, seja para transformar, seja para impedir transformações, seja se opondo a alguma coisa que se entenda como danosa. Movimentos sociais têm também um elemento que você tem que ter em mente, que é a totalidade. Ou seja, o que um movimento social reivindica, reivindica entendendo que aquilo que está sendo reivindicado é o melhor para todo mundo. Por isso, a ideia de totalidade. Falar de movimentos sociais também é você ter em mente que esses movimentos têm ideias que orientam a sua atuação. Essas ideias, elas são fundamentais para garantir que esse projeto de vida, esse projeto de sociedade, ele seja levado adiante a partir da definição de quê? Do que vai ser feito e quem é que vai fazer. Ações e tarefas organizadas e que são fundamentais para que os movimentos sociais consigam garantir aquilo que eles estão reivindicando. Só que tem uma coisa que é importante ter em mente. Movimentos sociais tanto podem ser conservadores quanto podem ser progressistas. No geral, a organização de movimentos sociais estão ligados a propostas progressistas de sociedade, ou seja, que entendem a transformação de algumas estruturas tradicionais. Vamos dar um exemplo prático aqui. O movimento social LGBTQIAP+, que há algum tempo reivindicou e conseguiu que a união civil homoafetiva fosse garantida, fazendo com que o Estado reconhecesse a legitimidade dessas uniões garantindo direitos para as pessoas que se organizaram, que organizam suas vidas dessa forma. Isso é um exemplo de uma proposta progressista. Se você pensa em uma proposta ou um movimento social conservador, então você teria pautas ligadas a uma tradição, a um entendimento de sociedade. Por exemplo, movimentações em que se esteja em pauta a negação do direito ao aborto são classificados como movimentos conservadores. Então, ter em mente essas diferenças é algo fundamental para você se dar bem na sua prova. Agora, que tipo de movimentos sociais? Talvez você lembre daquele momento que você estava voltando para casa, aí estava aquele pessoal na rua ali, estudante. Estudante, organizado e reivindicando o quê? A redução do valor das passagens. Aí você vai ter o quê? Os movimentos sociais ligados ao direito ao transporte coletivo a preço módico e seguro, que faz parte do conjunto dos direitos urbanos. Você pensar que você também deve ter em mente que existem movimentos que são classificados como movimentos sociais clássicos e movimentos sociais contemporâneos. Se entendem movimentos sociais clássicos como aqueles lá dos idos do século XX, com destaque para o movimento trabalhista e o destaque para o movimento feminista, que em suas primeiras reivindicações estava atrás de quê? No caso do movimento feminista, do direito à mulher participar da vida política e trabalhar, tendo em mente que a mulher que reivindica o direito ao trabalho é a mulher branca e burguesa, porque a mulher negra da classe trabalhadora já estava ali trabalhando assim, ó, e há um bom tempo considerando essa situação na sociedade brasileira. É importante ter em mente que um movimento social clássico também é um movimento ambiental, mas que adquiriu uma roupagem nova, principalmente na virada para o século XXI, trazendo uma outra pauta. Se inicialmente o movimento ambiental estava ali buscando proteger principalmente a diversidade da fauna e da flora, impedindo ali o efeito estufa, o rompimento da camada de ozônio, esse monte de coisa. Essas pautas elas permanecem, mas uma outra ideia vai ser, por assim dizer, acionada, que é o entendimento do planeta como um organismo. E aí vai se reivindicar o quê? O fim dessa lógica extrativista que está contribuindo e muito para a situação de desordem climática, desastres ambientais, que vez ou outra você vê no noticiário. Um outro exemplo de movimento social contemporâneo diz respeito ao que está sendo chamado de movimento identitário, porque reúne aquilo que é visto por setores mais conservadores da sociedade como sendo movimento que é uma identidade diferenciada. Por exemplo, os movimentos indígenas, os movimentos negros, os movimentos feministas, todos eles no plural, porque existe uma diversidade de pautas dentro desses movimentos. Por isso que são movimentos negros, por isso que são movimentos indígenas, por isso que são movimentos feministas. Ter isso em mente é fundamental para você ter uma quantidade de saberes aí na hora que você for fazer a sua prova. Vamos dar um exemplo de movimento social contemporâneo, as pautas feministas hoje, elas agregam uma ampliação que vai aproximar os movimentos feministas dos movimentos da população LGBTQI, AP+, que agrega o quê? Basicamente o direito à vida, o direito de existir sendo quem se é. Mas quando você pensa nos direitos reprodutivos, aí você vai juntar a pauta da descriminalização do aborto com aquela reflexão fundamental e necessária que é o direito à maternidade. Os direitos reprodutivos entram nessa pauta da discussão que já vai agitar a sociedade por trazer, ou pelo menos para jogar a luz sobre esses pais aí. Cadê esses pais? Só se fala das mães e tal, além de outras questões que dizem respeito a essas diversidades de identidades sexuais que mexem aí com a cabeça de um monte de gente. Pensar os direitos e principalmente a garantia dos direitos é entender que os movimentos sociais, eles são muito mais do que a velha divisão de é mudança social ou é baderna? É conflito ou é cidadania? Pense amplo, movimentos sociais são uma resposta de setores da sociedade, aquilo que a sociedade deveria garantir, que o Estado deveria possibilitar e que o Estado muitas vezes promete e uma vez não cumprindo, essas coletividades se organizam e vão reivindicar aquilo que é direito delas e que tem sido privilégio de poucos. Lembre disso, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, espalhe a palavra da filosofia e da sociologia por aí, siga o Vai Cair no Enem e siga também o meu perfil, Salviano Feitosa, com Z, o Feitosa, aqui no Instagram. E o mais importante, experimente pensar. E aí Tchau, tchau.